Nesta mesa de bar, voltei pra comemorar, garçonete querida, traga bebida e vamos ver agora. Começa agora mais um programa Mesa de Bar, com ele, João Augusto Jô. Roupa, ele mesmo, da Côrdez Alvim, de Fortaleza para o Brasil. Meu muito boa tarde, Fortaleza, boa tarde, Ceará, boa tarde, Brasil. Já está no ar, programa Mesa de Bar. Olá, pela TV Parangabuebe, pela TV de sucesso. Já estamos aqui com o nosso estúdio lotado aqui de artistas, né? E hoje, o programa hoje é 100% ao vivo, gente. Hoje 100% ao vivo aqui, diretamente do programa Mesa de Bar, da TV Parangabuebe, né? Já nesse sábado, gostoso, maravilhoso, essa tarde, só lourada, aqui em Fortaleza, trazendo a primeira atração de hoje. Vamos trazer, pela conversa muito, trazendo esse cara que canta como ninguém, toca como ninguém. Falando desse Jefferson Lima e companhia no programa Mesa de Bar. É com vocês, Jefferson. Mesa de Bar. Amém. Mesa de Bar. Amém. 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 rapaz, deixa eu vir pra aqui deixa eu vir pra aqui, e o nosso compositor tá aí, né, grande compositor tudo bem, boa tarde, fala aqui o microfone pode pegar aí, vai, tudo bem levanta o microfone aí, tudo legal, boa tarde tudo bem, e o senhor, como é que tá a agenda de show? rapaz, tá parado por enquanto tá parado por enquanto, mas vai surgir, né vai surgir, com certeza vai surgir teu nome, como que é seu nome? Lonato Lima, rapaz, você é grande compositor, né, tô sabendo aí, né, verdade graças a Deus, né e o Jefferson aí, passa o microfone pro Jefferson pode tirar daí, por gentileza e só o vivo assim mesmo, e aí Jefferson tudo bem, Jefferson? Tudo bom. Quantos anos aí que você toca esse cordão? Rapaz, acho que tá com cinco anos cinco anos. É, ainda tá aprendendo tá aprendendo, né, e o Eduardo tá ali sentadinho, né, Eduardo, né tá só reposando, né, cara é, parecendo mais o velho Lula Gonzaga, né quando era novo, tudo bem, né passa pro nosso amigo ali, o Zabombeiro tudo bom, meu querido, tudo bem boa tarde. Boa tarde, João Augusto como é que tá a força? O Donato Lima parado porque ele, o trabalho dele é só fazer composições. Só compor, né Só na rede, balançando e compondo Água fresca e só fazer isso, né João Augusto Quem quiser contratar Jefferson Lima, tá Jefferson Lima, o nome do homem é errado tem nome de artista, né Operadora 085 98887 9314 Então você leva Jefferson Lima E companhia, né E companhia E companhia pra todo lugar que quiser Jefferson Lima, amigos da Sanfona como o Eduardo Monteiro Então nós somos uma equipe É uma família, né É uma família Graças a Deus João é o Jefferson Lima Eduardo Monteiro E companhia Leva a qualquer lugar do Ceará Com o Brasil inteiro, né João, eu quero mandar um abraço aí Pessoal Fica à vontade Taitinga Nossos amigos sanfoneiros Antônio Paulo Do Acordeon Estilo Nordestino Seu Eudes Braddock do Acordeon Edinho Enfim, tantos músicos lá Certo Prestigendo o programa, tá Que bom, né Um abraço pra essa galera toda E já desejando Deixa já a mensagem de Natal aí, né Nós estamos no final de ano aí, não é isso? Com certeza, tá Primeiro de tudo Fica à vontade Primeiro de tudo, saúde, gente Saúde, muita paz A saúde é algo Que a gente tem de mais importante A amizade verdadeira Cultive sua amizade Nesse Natal, nesse Ano Novo Cultive a amizade Pro resto da vida Eternamente, né Viva na paz de Cristo a todos, tá Feliz Natal Próximo Ano Novo a todos Antecipado Tá legal Vai passar aqui pra Quer dar uma mensagem aí Ô, meu querido Tenho vontade, viu Mas quer dar alô só pro Fabiano Que dá o contrabaixo Que é muito bom amigo Genival também Certo Beleza Tá legal Vai me dar um abração Papai, mamãe O pai tá aqui Ah, o pai é ele Ah, é Você é irmão do Ah, tá ali, rapaz Como é o nome dele? É o Maurício Mas todos nos conhecem o nome do Seu Bira Seu Bira Tudo bem, Seu Bira E aí Tudo legal? Quer falar alguma coisa? Mandar algum abraço? Não? Passa pro nosso querido Compositor aqui Tudo bom, meu querido Fica à vontade Tudo beleza Pode mandar um abraço Pra quem você quiser É, eu quero agradecer aqui É o Mané Gugel Que foi quem Certo Na linha artística Grande Mané Gugel Binha Cardoso Forra Abençoado Certo Lá na época Forra Abençoado Legal É Tantos outros Paulo Neide Russa Tantos que gravaram Minhas músicas Graças a Deus Isso é ótimo, né? Se quer mandar um abraço Pra esposa Quer mandar um abraço Pra esposa Fica à vontade, viu? É Minha esposa não escuta Muitas Escuta não Diga aí Pode ficar à vontade A dona Giselda Do Jabuti Minha sogra Grande abraço A dona Giselda A senhora pediu Pra dar um alô Tá aqui A Liliane Minha esposa Então um grande abraço O galeguinho O galeguinho Das abumbas Viu, dona Eu fazendo aqui a mídia Não é, dona Giselda Obrigado Vamos cantar mais? É, vamos Mais Jefferson Lima E banda Amigo da safona No Mesa de Valvivo A nossa amiga Ivan Neto também Marcando presença aí Dançando Neto para o Ivan Neto Errei Sim Ótima Sim Luz E O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Gente, aqui no centro automotivos, teco e pneus, você encontra jogo de roda, né? Peças, pneus, vem comigo, e muito mais escapamento, tanto também escapamento, né? De várias qualidades de escapamento para carros, vários carros, né? Temos também aqui, com pneu já prontinho, é pra você usar no seu carro. Olha quem está chegando aqui, que eu estou encontrando aqui, é ele, Ari Rossi, boa tarde, Ari. O que vocês fazem aqui, Ari, no estepe pneu? Eu venho aqui no estepe pneu para trocar os pneus de gás, sempre eu troco aqui, porque aqui tem um desfobro, e o Nilson é um lugar muito legal, muito ganho. Tudo isso, muito mais, você encontra aqui no centro automotivo, estepe pneu, alinhamento, balanceamento, tem muito mais, e mais, com atendimento fora de série. Aqui você é bem atendido, com organização, e a Milton e família. Tudo isso, e muito mais, só aqui, no centro automotivo, estepe pneu. Centro automotivo, estepe pneu, Avenida Alberto Claveiro, 1489, aqui, estepe pneu. Oi gente, eu sou o João do Show, estou aqui no Mercadinho, Camila, que é convidar você, meu amigo, dona de casa, se você não conhece o Mercadinho, Camila, vem conhecer, aqui, tem tudo de bom e tudo melhor, o Mercadinho, Camila, onde você encontra acessórios, cereais, hidratados, feixes, caldos, carnes, e verdurem muito mais, Mercadinho, Camila. Aqui, é a sua melhor opção, você encontra preço, qualidade e atendimento, o Mercadinho. Tudo que você quiser encontrar, só aqui no Mercadinho, Camila, fica na rua, Adelaide Paulino, 641, bairro, parque Elisabeth II, fone para contato, 992-4753-71, eu disse Mercadinho, Camila. No Mercadinho, Camila, você encontra preço, qualidade e bom atendimento, dá até música. Mercadinho, Camila, Mercadinho do povo, preço bom você encontra só aqui, no Mercadinho, Camila. Alô, amigos, aqui quem fala é o Caju, da dupla Caju e Castanha, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para falar dessa TV maravilhosa, a TV do sucesso, a TV Parangaba. Essa TV aí não tem para ninguém, a TV que mais está crescendo ultimamente, e o meu amigo João Augusto Show é sensacional, grande comunicador. Esse sim, sabe como comandar uma TV de responsabilidade, uma TV de potência. Meu amigo João Augusto Show, parabéns para você e parabéns para a TV Parangaba. É sucesso, e a TV do sucesso já está dizendo, gente, conecte, sintonize, porque vale a pena. É só alegria, é show, papai! Nesta mesa de bar, voltei para comemorar, garçonete querida, me traga a bebida e vamos brindar. Opa, já estamos de volta aqui pela TV Parangaba. É uma TV de sucesso de Fortaleza para o Brasil, mundo, ao vivo e a cores, com o programa Mesa de Bar, com a Segundo Broco, trazendo mais uma atração nessa tarde gostosa de Sabadas, essa tarde maravilhosa de Fortaleza para o Brasil, cantando para a gente, ela, e vamos neto, show, no programa Mesa de Bar. Só tu são! É com vocês! Oi, são! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente! Simão! O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Me lembra seu rosto, seu jeito e o seu olhar Seu olhar Quando estou em seus braços, seu calor Me aquece, me envolve seu amor Me vai ver um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao seu lado Seu lado, você me transmite amor em paz Segura sua amizade e muito mais Descobri um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei, não encontrei Jamais Não, não encontrei, não encontrei Jamais Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao seu lado Me sinto feliz quando estou ao seu lado Seu lado, só você me transmite amor em paz Segura sua amizade e muito mais Descobri um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei, não encontrei Jamais Não, não encontrei Não, não encontrei, não encontrei Jamais É o forrózão, é o programa Mesa de Batev Parangá Com o forró ao vivo, foi o rolete de show É o amigo aqui da sinfona O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Me livra seu rosto, seu jeito e o seu olhar Seu olhar, quando estou em seus braços, seu calor Minha casa se envolve, seu amor Me faz ver um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao seu lado Seu lado, só você me transmite amor em paz Segurança, amizade e muito mais Descobri um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei, não encontrei Jamais Não, não encontrei, não encontrei Jamais Preciso de você pra esta canção Ivonete Show no programa Mesa de Batevá ao vivo E a cores, mais Ivonete Show ao vivo É com você, Ivonete Obrigada, vamos aí, meu amiguinho Sem você eu não teria Cultiva o amor para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Eita menino O nome dele é Rafael Lima É o sofoneiro do meu aqui, gente É no programa Mesa de Batevá Sem você eu não teria Motiva o amor para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Eita menino É bom demais É só aqui no Traga na Mesa De dar a TV tarangada Obrigada gente pela oportunidade Isso é bom demais Eita garotão Opa E bonete show Ao vivo no programa Mesa de Batevá Boa tarde bonete Tudo bem querida Rapaz você Cantando com uma banda maravilhosa dessa aí Não é brinquedo não É a minhaição fé Eu te ajudo É rapaz O Jefferson Lima e banda aí Vou te falar uma coisa Bota pra arrebentar a boca do balão Exatamente Me diz uma coisa E aí Dá o teu contato pra show Fica à vontade Manda abraço Gente Estou disponível pra trabalhar Tá bom Quem quiser Olha ali na câmara Olha ali na câmara Dá um recadinho Tá aqui O net show É 8591-896311 Certo E a gente vai fazer um show aí pra vocês Em qualquer lugar Tá bom Eu queria pedir só a permissão Por gentileza Meu querido Por não Fica à vontade Eu estou aqui com Truce aqui Ok Pra me mostrar aqui Tem um evento já agora sábado Certo Eu estou sempre assim No meio desses eventos Legal Graças É ótimo Fica à vontade Olha na câmara Dá um recadinho aí Convida o povo E aí gente Aqui a arrecadação de leite Pra rular amigos de Jesus Eu vou estar no dia 17 No caso sábado Lá na Antes da Pacatuba Lá no bairro Alvorada Ali na Zanata Florestal Se alguém conhece por lá Na casa do Marcelo Que ele que faz esse evento Todos os anos Já está com 10 anos Que ele faz esse evento Anos anteriores Eu não pude estar presente Mas fiz a minha parte E agora vou estar presente Graças a Deus Que fé em Deus E estou aqui Estou aqui pedindo ajuda De quem puder Doar uma lata de leite Mas aí fica o seu critério Porque ajudar sempre É maravilhoso E pra Deus Valeu Obrigado Obrigado Ivanete Marcelo Um abração pra ti E espero que dê tudo certo Com certeza vai dar Obrigada E um Feliz Natal Eu agradeço a vocês Muito obrigado Que Deus abençoe Volte sempre E um Feliz Natal E um próximo ano novo Pra todos vocês E pra todos os familiares Ok Cheirão no coração E agora Trazendo mais uma atração Nessa tarde maravilhosa Esse cara que já é prato de casa Ele que é cantor Compositor Músico Arranjador Produtor O homem é uma fera Falando dele Netinho do Ceará No programa Mesa do Bar É com você Netinho Nós Pra porta se abrir Ore cantinos Como Paulo e Silas Pra porta se abrir Ore cantinos Que terás maravilha Pra porta se abrir Ore cantinos Como Paulo e Silas Da porta se abrir Ore cantinos Que terás maravilha Quando Eu canto Indo A porta se abrir E Deus Penetra no meu coração E o vento Abre a porta Da prisão Será salvo Tu e tua casa Se crê em Jesus Por mim E por você Ele morreu na cruz Por isso Eu canto Eu canto Nunca vi um justo Ore cantinos Ore cantinos Que terás maravilha Pra porta se abrir Ore cantinos Como Paulo e Silas Pra porta se abrir Ore cantinos Que terás maravilha Pra porta se abrir Ore cantinos Ore cantinos Ore cantinos E o coro E o vento E o vento E o vento abre a porta E o vento abre a porta da prisão Será salvo Tu e tua casa se crê em Jesus Por mim e o vento abre a porta da prisão Por mim e por você Ele morreu na cruz Por isso eu canto Maravilha Mais uma vez Mais uma vez Para porta se abrir Ore cantinos Como Paulo e Silas Para porta se abrir Ore cantinos Que terás maravilha Maravilha Opa! Esse é o Netinho do Ceará No programa mesmo Rapaz, que canção E ao vivo, hein? E ao vivo e a cores De Fortaleza para o Brasil Meu querido, essa canção é muito linda, cara Pra porta se abrir Se você tiver com a porta fechada É só louvar Adorar o rei da glória E que ele abre as portas Essa canção é sua, meu querido Netinho? É do papai É do papai Eu não tenho nada Papai, papai, papai Aliás, nós não temos nada Tudo é dele Tudo é dele Ele é quem nos dá o dono Exatamente A aspiração, a força A coragem, a saúde, a fé E a determinação Para a gente seguir em frente Em nome de Jesus Está de parabéns Está de parabéns Porque eu já dei de antemão Já você mandando um abraço aí Para quem você quiser Dar o contato Fica à vontade, viu, Netinho? Você é de casa Vou mandar um abraço Para a minha cidade de Itapipoca Dia 16 de fevereiro Estarei lá Com a banda completa Fazendo uma grande apresentação Para Jesus Lá na igreja De Itapipoca E um abração Para os meus manos Lá de Itapipoca Que estão lá Com certeza Vão estar ligados A gente vai mandar aí o link E eles vão assistir Com certeza Ô Netinho Já que nós estamos No último mês do ano Graças a Deus Que Deus o abençoe Que tenhamos aí um mês No final de mês No final de ano Muita luz Paz e saúde Deixa a tua mensagem Logo aí De final de Natal De final de ano Se firmar no Pai Eterno Porque ele que nos deu Essa condição de a gente Permanecer mais um ano Passamos um ano De grande tribulação Com esses problemas Que aconteceu Os problemas que aconteceram Mas nós somos vitoriosos Porque eu e você E todos que aqui estão Estamos aqui Porque Deus permitiu Que nós estivéssemos aqui Porque ele tem algo Para mim e para você Para você que está em casa Assistindo Nesse momento Essa apresentação Fique sabendo Que você está vivo Porque Deus Poupou você E ele tem algo Na sua vida Para você fazer Para você fazer E é o melhor Que nós temos E nesse final de ano Eu desejo a todos Que estão assistindo Para esse programa Que possa Refletir mais No nosso Deus Poderoso Nosso Pai Eterno E convidar ele Para passar o final de ano Que é a coisa O melhor do mundo Se passar o final de ano Com Jesus Olha que coisa linda Maravilhoso Maravilhoso Obrigado Obrigado Ele é lindo demais Obrigado Mais netinho será No programa Mas ele vai Brasil Ao vivo Jesus é lindo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Diga Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Eu quero Eu quero Eu quero Ver o Senhor Eu quero Eu quero Ver o Senhor Eu quero Eu quero Ver o Senhor Eu quero Eu quero Morar com o Senhor Eu quero Eu quero Morar com o Senhor Eu quero Eu quero Morar com o Senhor Glória Lindo, lindo, lindo é Quem sabe? Glória, glória, eu te dou Diga Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver Tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver Tua face Eu quero Eu quero Meu Senhor Eu quero Eu quero Meu Senhor Eu quero Meu Senhor Eu quero Eu quero Ver o Senhor Eu quero Eu quero Ver o Senhor Opa Vamos pra mim Vamos pra mim gente Netinho do Ceará Ao vivo Com essa linda invenção Jesus de Nazaré não Título dela É sim É Rapaz Que coincidência Eu tenho uma canção Com o nome de Jesus de Nazaré O título dela não gravei ainda Muito linda Só que é romântica Queria aproveitar Contar Aproveitar aqui O seu espaço Essa semana me fizeram um convite E É pra gente lembrar Que nós estamos No mês do forró Mês do forró É Onde começou tudo O senhor Luiz Gonzaga Eu que fui aluno dele E Eu quero dizer que Eu tenho uma história muito linda Pra quem não conhece O Luiz Gonzaga Ele confessou a Cristo Ele aceitou a Cristo Em uma madrugada Na sua residência Passou um pastor lá E o carro deu prego Na porta da casa dele Exatamente na porta E ele passou a noite toda E não deixou o pastor dormir Até O Espírito Santo Tocar no seu coração Ele confessar a Cristo Já pensou Coisa né Maravilhosa Vai ter muita coisa Meu querido Brigadaço Eu tenho que agradecer Lembrando que Vamos fazer a comemoração Do Natal Para o Jornal de Ano E você não pode deixar De estar de fora né Você e todos Que estão bacana Presença aqui E mais atrações Que vem aí pra nós Fazer essa festa maravilhosa Você gloriando a Deus Orando a Deus E toda a galera linda Todos que passaram Agradecer a Deus Por esse ano Parabéns a esses jovens aí Sanfoneiros Agradecer a Deus por esse ano aí Que está em fase Terminal Que Deus nos abençoe Que termine em paz Não só pra nós Para o nosso país E um novo ano Com certeza Com muito mais luz Muito mais trabalho Saúde principalmente Vamos ter Pela fé Nós vamos ter um ano Cheio de felicidade E que o povo Procure ter mais amor Próximo no coração Não é verdade? Obrigado meu querido Cheirão do teu coração Olha nós Os problemas Vamos desibar Um pequeno intervalo Daqui a pouco Estamos de volta Com mais Mesa de bar Fortaleza para o Brasil Gente Aqui no centro Automotivos Até pneus Você encontra Jogo de roda Peças Pneus Vem comigo E muito mais Escapamento Tem que saber Escapamento De várias qualidades De escapamento Para carros Vários carros Temos também aqui Com pneus Já prontinho É para você Usar no seu carro Olha quem está chegando aqui Que eu estou encontrando aqui E ele Ari Ross Boa tarde ali O que vocês fazem aqui Ari? No estepe pneu Eu venho aqui No estepe pneu Para trocar Os pneus De gás Sempre eu troco Aqui Porque aqui Todos os meus Meus Meu Deus É um lugar Muito legal Muito daninho Tudo isso Muito mais Você encontra aqui No centro Automotivo Estepe pneu Alinhamento Balenciamento Tem muito mais E mais O atendimento Fora de série Aqui você é bem atendido Com organização E a Milton E família Tudo isso E muito mais Só aqui No centro automotivo Estepe pneu Centro automotivo Estepe pneu Avenida Alberto Claveiro 1489 Aqui Estepe Pneu Oi gente Eu sou o João Estou aqui Estou aqui no Mercadinho Camila Estou aqui no Mercadinho Camila Quer convidar você Meu amigo Dona de casa Se você não conhece Mercadinho Camila Vem conhecer Aqui Tem tudo O melhor Mercadinho Camila Onde você encontra Acessórios Cereais Natalos Peixes Ovos Carnos E Tertura E muito mais Mercadinho Camila Aqui É a sua melhor opção Você encontra preço Qualidade E atendimento Vem comigo Aqui Nós temos Dizer aqui Arante Mercadinho Camila E atendimento Quartilha Maria Tudo que você quiser Encontrar Só aqui No Mercadinho Camila Mercadinho Camila Fica na rua Adelaide Paulino 641 Bairro Parque Elisabete 2 Fone para contato 992 4753 71 Eu disse Mercadinho Camila Mercadinho Camila Você encontra preço Qualidade E bom atendimento Dá até música Mercadinho Camila Mercadinho do povo Preço bom Você encontra Só aqui Mercadinho Camila Alô amigos Aqui quem fala É o Caju Da dupla Caju e Castanha Tudo bem com vocês? Estou passando por aqui Para falar dessa TV Maravilhosa A TV do sucesso A TV Parangaba Essa TV aí não tem para ninguém A TV que mais está crescendo ultimamente E o meu amigo João Augusto Show É sensacional Grande comunicador Esse sim Sabe como comandar Uma TV de responsabilidade Uma TV de potência Meu amigo João Augusto Show Parabéns para você E parabéns para a TV Parangaba É sucesso Se a TV do sucesso Já está dizendo Conecte Sintonize Porque vale a pena É só alegria É show papai Nesta mesa de bar Amor 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 Garçonete querida E fraga bebida E vamos brindar Opa já estamos de volta aqui Com o terceiro bloco do programa Mês de Bar De Fortaleza para o Brasil Pela TV Parangaba Web A TV do sucesso Olha a Ana Traz essa atração A cores ao vivo Pela primeira vez Aqui no nosso estudo E no nosso palco Do programa Mês de Bar Vou chamar essa moça Para dar um recadinho aqui Sobre Esse empreendimento maravilhoso Que me deixou com água na boca Essa semana Passando lá no bairro do Ceará E fiquei abismado E só ela que pode falar Sobre esse empreendimento Da MRV Produtora Vem para cá Maria Maria Cavalcante Corretora Fica à vontade minha filha Tudo bem Maria Boa tarde Boa tarde Me explica aí Maria Como que é Como é que é E como se faz Para adquirir Um apartamento desse Uma belezura dessa Pois é A coisa mais fácil que tem João Você sair do aluguel Do pesadelo Certo Sair aí Como se diz aí Do bolso pesado né Certo Gente Eu sou a Maria Cavalcante Da MRV Engenharia MRV está há 15 anos no mercado A maior Do Brasil Ela tem as condições Excelente E que condições será essa Maria Para o público Que quer adquirir Vem para cá Vem para aqui Maria Eu vim aqui falar Para vocês Olha ali na câmera Sim fica à vontade Vim falar para vocês João Nosso empreendimento Na Barra do Ceará Já pensou Morar na Barra do Ceará Olhando para o mar Eu quero até Eu quero até ver Essas qualidades aí Para mim Ver essas possibilidades Para mim Dar uma olhadinha também Aí você me pergunta Como é que eu faço Maria Para adquirir Uma renda de 2.500 João já compra Gente 30 anos Barato dessa maneira Aquilo que eu vi lá na Barra do Ceará Não acredito Vai levar dojo Nossa Suíde Meu Deus do céu Gente O lazer é completo 100% completo Olha gente Se você não conhece Vai conhecer Liga agora Vai dar o contato aí Não pede tempo não Final de ano É um bom empreendimento Entra no meu WhatsApp Que eu te ajudo A realizar teu sonho Tá Meu WhatsApp é 988 41 2020 Pode fazer todas as perguntas Eu viro a noite Respondendo Tá João Que beleza Meu Deus Vou ajeitar um para você Deixa comigo Vou dar uma olhadinha Com certeza Eu comprando Não vou me arrepender de maneira E você também meu amigo Aproveitar Aproveitar A MRV tá cheia de promoção É final de ano aí Usa até o 13º Que a MRV aceita É verdade Você já deu contato? Já deu contato? Já? Para o público? Já deu contato? Já? Já dei Vou repetir 988 41 2020 Não perde essa oportunidade Não perde Que é um bom empreendimento Você não vai se arrepender Eu falei É MRV Corretora Não é isso Maria? Isso E a Maria é mais do que ninguém Para falar sobre A MRV Corretora De que a Maria não existe Liga para ela Liga aí Ela contou que ela deu E não perde essa oportunidade Já aguardo Obrigado Maria Cheira no teu coração Olha aí o nosso programa Que não para Continua trazendo mais uma atração Essa tarde maravilhosa Sabadas Ele pela primeira vez Aqui no programa Mês de bar Pela TV Parangabueva TV de sucesso Zé Ouro do dia Açaré Canta Brasil Boa tarde Boa tarde Fortaleza Boa tarde Boa tarde Boa tarde João Augusto É um prazer Pela primeira vez Estar aqui Nesse programa maravilhoso E é isso aí Vamos de música? Vamos fazer uma música nossa E uma versão E é isso aí Bora menininho Chama na pegada do rei Hoje eu sei Que o nosso amor é de outra vida Chorei na nossa despedida Você partiu e me deixou E não voltou Sim Já se passaram tantos anos Mas eu voltei porque eu te amo Prometo não mais te deixar Quero ficar contigo Pra sempre ser o seu amor Você partiu e me deixou Mas prometi que em outra vida Iria te encontrar E hoje eu voltei Novamente eu tô aqui Nosso amor em outra vida Vai resistir Chama na pegada do rei Essa é a pegada mais dançando Do meu aceré Alô, Nonato de Inrugações Alô, meu parceiro Gordinho Alô, Dermontier Nos assistimos lá em Portugal Tamo junto Eu tô no beijo de bar E hoje eu sei Que o nosso amor é de outra vida Chorei na nossa despedida Você partiu e me deixou E não voltou E não voltou Quero ficar Pra sempre Pra sempre ser o seu amor Você partiu e me deixou Mas prometi que em outra vida Iria te encontrar E hoje eu voltei Novamente eu tô aqui Nosso amor é de outra vida Vai resistir E hoje eu voltei Novamente eu tô aqui Novamente eu tô aqui Nosso amor é de outra vida Vai resistir Chama o menininho do papão E hoje eu tô no beijo de bar Com o nosso parceiro João Augusto Alô, João Augusto Tamo junto Alô, Gorete Você é dez, viu? Opa, vamos aplaudir, gente Obrigada, obrigada Mas é ouro do Azaré, né? Azaré 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 No programa Mesa de Bar É com você, maestro Bora, menininho Mete o papo Faz uma nossa aí Ao vivo Alô, Rosão dos Cotas Lá em Santa Catarina Essa canção é nossa, viu? Ei, Rosão Escuta aí Falei, Danilo Ivanilo Ivanilo, Peter O prazer foi uma honra Tá na cara que ele já tinha esquecido Que o amor da vida dela sou eu Não adianta reclamar Se você teve sua chance e não deu valor Agora que perdeu seu grande amor Bebe e chora todo dia sem parar Eu queria essa situação E ela chegou pra mim e pediu ajuda Esse homem tá perdido na cachaça Quando ele bebe e cai na praça Esse infeliz não muda A gente foi pra cá A gente foi pra cá e fez amor Depois disso eu não sei mais o que faço Tô perdido Tô perdido nos seus braços Já não sei mesmo quem sou Tá na cara que ela já tinha esqueceu Que o amor da vida dela sou eu Não adianta reclamar Se você teve sua chance e não deu valor Se você teve sua chance e não deu valor Se você teve sua chance e não deu valor Agora que perdeu seu grande amor Bebe e chora todo dia sem parar Tá na cara que ela já tinha esqueceu Que o amor da vida dela sou eu Não adianta reclamar Não adianta reclamar Se você teve sua chance e não deu valor Se você teve sua chance e não deu valor Agora que perdeu seu grande amor Bebe e chora todo dia sem parar Chama-me menino O meu parceiro Mozão dos Copas Tô me ouvindo E o abrigado a mais dançante O meu Açaré O meu Nato Divulgações Eu tô no programa mesmo Opa, vamos pra gente Rapaz, é o Zé Ouro de Açaré Açaré, é isso Isso aí, João Augusto Rapaz, que prontinho Ter você aqui pela primeira vez Você e essa galera ali Esse menino toca muito, rapaz Parabéns, garoto Prazer, meu Tava conversando com teu pai ali Parabéns, papai, né Pois é, rapaz Me diz uma coisa aí, meu irmão Com essa canção aí Você cantou uma versão Uma versão Primeiro uma versão E essa música é minha E o parceiro meu Zé Felipe Mozão dos Cotas Tá lá em Santa Catarina Assistindo Vai assistir a gente, com certeza, né E você canta muito, cara Tem voz muito bonita Muito obrigado Parabéns Obrigado, João Me diz uma coisa Quantos anos aí de estrada, meu querido Zé Ouro João, desde os 16 anos Que a gente tenta Agora com o Wagner Tecla E com a bandinha Que a gente tá montando agora Tem um ano Um ano e três meses, né Cosme A gente tem uma bandinha Tem um sanfoneiro Tem uma galerinha São cinco músicos Que nos acompanham aí na luta Graças a Deus, né, cara Graças a Deus Luta, muita luta Olha, nós vamos ir pra próxima música Espero que você Você mora longe Qual é a cidade sua? Eu sou de Açaré A terra do Patativa Um abraço pro povo do Açaré Um abração pra toda essa galera massa De Açaré Que tá nos assistindo, né Grande Terra de grandes artistas, né A gente não pode esquecer Grande artista Que é Caninana do forró E outros Meu compadre Manel do Cego Um poeta muito bom Lá de Açaré, né Uma galera muito boa Tem uma galera nova lá Na batalha Na luta E é isso aí, João É falar em Caninana Eu não conheço Caninana Pessoalmente tive com ele lá No programa do menino Do colega nosso Eu quero mandar até um abração pra ele E a gente espera ele no próximo ano aqui Fazer presente aqui Nosso palco Pronto, João E quero avisar pra você Que eu tô com um projeto Com o Ivanildo Peter Aham É O melhor do forró romântico Misturado Com o melhor Da música Popular brasileira Popular brasileira É o Ivanildo Peter É o Ivanildo da gente A gente tá plantando uma cimentinha Estamos montando um projeto E se Deus quiser Em nome de Deus Conheci esse cara ontem Já deu certo Esse cara é maravilhoso Eu reconheço muitos anos Ele, o pai dele já Deu um vulgar Meu pai sempre foi Fã das músicas dele Dele, né E eu vi ele cantando Não conhecia ele Por sinal eu tive o prazer De gravar, regravar a música Tchau, tchau, amor Do pai dele Tchau, tchau, amor 2013, né Nossa, muito Por sinal ele chegou Linda canção Muito linda canção Mas dá o teu contato aí Pra quem quer contratar o Zé Rapaz, tem que ser uma colinha Tem que ser uma colinha Viu, cara É o 9916-3244 9916-3244 É o 088 Isso aí E tô no Instagram também Tô no YouTube Zé Ouro Oficial Quem quiser ver o nosso trabalho aí É só entrar lá no YouTube No Facebook No Instagram também Zé Ouro Oficial Legal, Zé Ouro Zé Ouro, já que nós estamos Desempreendo Final de mês e final de ano Deixa lá o teu Tua mensagem de Natal aí Final de ano Pra putzada E a Saré E também Pra o povo do Brasil, né Então, João A gente A gente tem que Desejar que o povo Tenha mais amor no coração Né Verdade Em tempos tão difíceis Como a gente tá passando Eu acho que falta um pouquinho De amor no coração do ser humano, né E assim Eu quero dizer pra vocês Que tenham fé em Deus Que tudo que tiver de ser Na sua vida Será Tudo tem o tempo certo Tudo tem o tempo de Deus A gente luta só com os braços E Deus tem um poder enorme Fazer as coisas acontecerem Às vezes, João Eu tô pensando uma coisa Meu Deus Como é que vai acontecer isso na minha vida Rapaz, de repente acontece Igual essa vinda pra cá Essa vinda pra cá Eu tô aqui através do Fontenelle Através de um amigo meu Que é divulgador Que me passou o contato de Fontenelle Fontenelle me passou Já passou o contato É irmãozinho da gente, né É verdade, cara Então, quando Deus permite Se perdemos Se perdemos Rodemos Fortaleza inteira Nunca tinha vindo em Fortaleza Rodemos Fortaleza inteira Desde meio dia Que nós estamos rodando Mas graças a Deus Chegamos aqui Agradecer Gorete Gorete, um beijo Você é um amor Manda um abraço Para o nosso Marcelo da Hora Marcelo da Hora Diretor-geral da Sede Música Também parceiro da TV Paragapa Pronto, Marcelo da Hora Um abraço, cara Tamo junto aí O nosso cinegrafista Cinegrafista top E tem um estúdio também O outro rapaz aqui Disse que é bom Disse que é um maestro É um maestro Rapaz, se Deus quiser Um dia eu vou ter Vou ter capacidade De gravar umas músicas E também um abração Para a Sede Música Para a Sede Música Justamente Quero conversar E um dia Quem sabe A gente não Com certeza Com certeza Vamos cantar mais João, eu vou fazer Uma música aqui Do meu pai O nome dessa música É Vou Pro Açaré Essa música é do meu pai Antônio da Fiquinha Boa, menininho Sucesso Num programa Mesmo de fazer Tu ouve Alô, Tanda Chiquinha Você verá aquela beleza Beber água cristalina Da fonte da natureza Vou pro Aço de Canoas Você verá aquela beleza Beber água cristalina Da fonte da natureza Quando é de noite Eu vou pro Açarela Tem um piseiro Tem muita mulher De manhã cedo Subo pro Riacho Que é lugar de cabra macho Minha família Bora lá Passo na Chiquinha Arranco de São José E agora vou dar no pé Que eu tenho que trabalhar Viajo de ônibus Ou de avião E o meu peito Vai partindo De soltão Viajo de ônibus Ou de avião Meu peito vai partindo E eu vou deixando O meu sertão Eu vou Não vou Eu não vou não Eu vou Não vou vão me levando então Eu vou Não vou Eu não vou não Eu vou não vou Vou me levando então Alô Antônio da Chiquinha Meu véi Aquele abraço Alô Gordinho do São João Tamo junto Alô Demontier Alô Eduardo Silva Chega o domingo Eu vou pra Antonina Passo na casa das primas Que nunca mais passei lá Volto pro Aço de Canoas E verá aquela beleza É tomar água cristalina Da fome Da natureza Passo no aço De Canoas E verá aquela beleza Beber água cristalina Da fome Da natureza Quando é de noite Eu vou pro Açarela Tem o piseiro Tem outra mulher De manhã cedo Subo pro Riacho Que é lugar de cabra macho Minha família mora lá Passo na Chiquinha Carranco de São José E agora vou tá no pé Eu tenho que trabalhar Viajo de ônibus Ou de avião E o meu peito vai Partindo de soltão Viajo de ônibus Ou de avião Meu peito vai partindo Eu vou deixando O meu sertão Eu vou, não vou Eu não vou, não Eu vou, não vou Vou me levando então Eu vou, não vou Eu não vou, não Eu vou, não vou Vou me levando então Alô, João Augusto Alô, João Augusto Programista de Baitó Obrigado, minha fortaleza Bora, menininho Alô, Ivaninho do Pé Opa, vamos pra hora de gente Essa fera maravilhosa Zé Ouro de Assaré João, só tenho a agradecer Eu aqui agradeço, cara Eu e toda Toda a nossa equipe aqui Provavelmente Para toda a produção, né Muito bom, cara A sua vinda aqui Espero que você volte É só convidar É só convidar A nossa produtora tem que ter o contato Será uma honra Com certeza, com certeza Maravilhosa Comunicação Nota mil, João Só tenho a agradecer Obrigado a equipe da gente Toda que faz parte da nossa produção Graças a Deus Aqui é um programa Que eu costumo dizer É uma televisão diferenciada De outras TVs Onde o artista senta à vontade Até porque nós sabemos A luta do artista Para chegar Muito grande E eu sou um cara Que tem um set de estrada E já passei Poucos de bojo Não só eu Mas todos nós passamos E aqui é uma televisão Onde o artista tem vez De falar sobre o seu trabalho De gostar do seu trabalho Tem esse negócio De aqui você fica à vontade Manda abraço Manda beijo Dá o contato Para o seu Bom, é isso É um programa simples Mas porém, graças a Deus Muito bom Isso aí, João É o que faz a diferença Isso aí faz uma diferença grande Meu irmão Verdade Diz aí, João Que a gente viajou Sete horas A gente viajou sete horas Sim Para dar um aluzinho aí Para dar um aluzinho Para Jorge e Dora São do Açaré Jorge e Dora São de Açaré Muito Pronto Muito bem Jorge e Dora Estamos juntos Jorge e Dora É isso aí Pois que bom Obrigadaço Meu coração Obrigado a você Obrigado a equipe O garotinho aqui Como é teu nome? Wagner Wagner Mas não é Wagner Wagner O cantor não O de Cearense não É Wagner O garotinho aqui Parou cheio Boca cheia agora Parabéns Papai está ali com Uma babinha descendo Na boca Tem um orgulho Tem um orgulho grande Orgulhoso do filho É lindo demais Tem um orgulho grande Quantos anos você tem? 15 anos 15 anos Meu querido Obrigadaço Se quiser mandar mais abraço Fica à vontade Pois é João Só agradecer Um cara que é ímpar No nosso trabalho O Gordinho do São João Esse cara é 10 Sempre está nos ajudando Sempre está nos patrocinando Demontier do São José Também é um cara Maravilhoso Também Nonato Divulgações Toda a galera massa Aqui Natan Top Canecas Também lá da região do Cariri São umas pessoas Que tem nos ajudado Bastante Graças a Deus Obrigado Obrigado eu Que Deus abençoe a todos Um Feliz Natal E próspera o Ano Novo Para todos Para todos nós Cheirão do coração Já estamos de volta aqui Com o programa Medibá Acordes ao vivo para o Brasil Um ano através da TV Parangabuebe De Fortaleza para o Brasil Trazendo mais uma atração Nessa tarde maravilhosa Sabadaço Esse cara aqui Eu já conheço muito bem O trabalho dele Das antigas Ele que canta como ninguém Compositor Filho de um grande diasta Música popular brasileira Falando dele Vanildo e Vanildo Petty no programa Medibá É com você maestro Ficha a CC Não faz sumir da boa Pai, tô ouvindo Pessoal Música 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 E aí Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho, pois não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Só tenho o sol como abrigo Traz o que é teu e vem morar comigo Tem uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é teu E vem correndo E morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Veiga senhorita Vem morar comigo Veiga senhorita Vem morar comigo Veiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita 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 Vem morar comigo, vem morar comigo A noite está tão linda, pra quem tem um grande amor Debruçado em seus braços, mas sozinho eu estou Mil casais de namorados, abraçados na pracinha Vem meu bem, vem me amar Sei que você está sozinha Minha amada Oh minha amada Não me deixe aqui sem seu amor Vem depressa me aquecer com seu calor Oh minha amada Se estás me ouvindo Vem depressa me aquecer com seu calor É muito triste Ficar na solidão Nesta noite assim tão linda O meu pensamento voa Pra tão longe Minha menina A lua e as estrelas lá no céu Fazem este véu assim tão lindo Quisera ter você aqui comigo Pra tão longe Pra tão longe E a noite está também sorrindo Minha amada Oh minha amada Oh minha amada Não me deixe aqui sem seu amor Oh minha amada Se estás me ouvindo Vem depressa me aquecer com seu calor Oh minha amada Se estás me ouvindo Vem depressa me aquecer com seu calor Oh minha amada Vamos pra vir gente Vem depressa me no programa mesmo Rapaz que linda canção meu irmão Boa demais Adivine quem é Não sei Cara é sua Papai Rapaz que me arrepiei todinho aqui Coisa linda É sua né Do que é do pai e do filho Que Deus deu uma calma dele Eu só botei só uma palavra Aí ele disse O resto é seu Eu fico até emocionado Porque tu sabe que É a última vez que a gente esteve aqui Não foi? Foi Foi o último programa Ô Vanildo Que honra Que prazer ter você aqui Obrigado a você A casa aqui é da gente Aqui é da gente Eu tava lhe devendo Mas eu acho que você Você e agora Todo mundo deve ter Como entender Lógico Com certeza Absoluto Com certeza Com certeza E aos poucos a gente vai E a gente tem de Seguir em frente né Porque não pode baixar a cabeça Entrega para o Pai do Céu Quero aproveitar aqui O espaço Quero mandar um abraço Para todo mundo Lá da cidade da Saré Região lá perto lá Nosso amigo Zé Ouro E o pessoal da banda dele aí Certo E brevemente vamos estar fazendo um trabalho lá Se Deus quiser E quem sabe também levar João Augusto Levar João Augusto e a galera do Mesa de Bar Também lá para o pessoal de Parnaíba A Interesina Cocal Esperantina Agora depois do Carnaval Vamos fazer uma turnê aí Ivanildo do Peter Vou levar o show Continuar fazendo o show Que meu pai fazia né Legal Ivanildo e a rede social Fica a vontade De dar o teu contato Se o nosso querido É de Zé Ouro O Deus Mas ele mora longe Felizmente né Não vai dar mais Deixou uma mensagem Vai embora amanhã É É porque a gente tem Todo mundo tem seus compromissos Ele tem o show dele lá né Mas vamos cantar mais Mas nós manda ele Vem de trem lá pra cá É verdade Mais Vandir Peter no programa Mesa de Bar Brasil Show Não sei por que daqui voltei Meu coração ficou mais triste Eu sabia Que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas como o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar nossa chegada Toda natureza em festa E os pássaros E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banco de pedras Bem riscado ainda resta O seu nome E o meu no coração O nosso amor aqui nasceu Mas como o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Simbora zero Nosso amigo Marcelo da Rua Show! Opa! Vamos pra digente Ivanildo perto de no programa Meu irmão Só tenho que agradecer a vinda Eu mesmo Muitíssimo obrigado É o que digo obrigado Lindas canções Não tô devendo mais nada De maneira nenhuma Só a volta No próximo Se Deus quiser É igual ao lugar O caba paga já fica devendo É, fica devendo Obrigado Cheio do teu coração Lembrando a sua família Obrigado Tudo bom Valeu Olha gente Vamos para o intervalo Mas antes de eu ir para o intervalo Eu vou mandar um abraço aqui Um abraço para Para o prefeito Um forte abraço para o prefeito Da cidade de Amontada Aqui no Ceará O senhor Frávio Filho E dona Priscila Magda E também para o senhor Dilson Martins E parabenizar a eles Pelas festas maravilhosas Que teve aí na cidade de Amontada E também a oportunidade Que ele dera ao cantor Mirim É, pequenino show Muito obrigado prefeito Muito obrigado a todo secretariado Prefeito da cidade de Amontada Cheio do coração Voltamos já já com mais Mesa de Bar Mesa de Bar Por tempo para comemorar Carçonete querida Traga a bebida E vamos brindar Gente Aqui no centro automotivo Step pneu Você encontra jogo de roda Peças Pneus Vem comigo E muito mais Escapamento Tem que saber escapamento De várias qualidades De escapamento para carros Vários carros Temos também aqui Com pneu já prontinho É para você usar no seu carro Olha quem está chegando aqui Que eu estou encontrando aqui É ele Ari Ross Cortado Ari Tudo isso e muito mais você encontra aqui No centro automotivo Step pneu Alinhamento e balanceamento Tem muito mais E mais O atendimento fora de série Aqui você é bem atendido Uma organização E a Milton e família Tudo isso e muito mais Só aqui No centro automotivo Step pneu Centro automotivo Step pneu Avenida Alberto Claveiro 1489 Aqui Step pneu Oi gente Eu sou o João do Show Estou aqui no Mercadinho Camila Quer convidar você Meu amigo dono de casa Dona de casa Se você não conhece o Mercadinho Camila Vem com você Aqui tem tudo do bom e do melhor Mercadinho Camila Onde você encontra Acessórios Cereais Natalos Peixes Colos Carnos E tertúria e muito mais Mercadinho Camila Aqui A sua melhor opção Você encontra preço Validade E atendimento No Mercadinho Camila Aqui nós temos O gerante Mercadinho Camila Tudo que você quiser encontrar São aqui no Mercadinho Camila Mercadinho Camila Fica na rua Adelaide Paulino 641 Bairro Parque Elizabeth 2 Fone para contato 992 47 53 71 Eu disse Mercadinho Camila Mercadinho Camila Você encontra preço Qualidade E bom atendimento Dá até música Mercadinho Camila Mercadinho do povo Preço bom você encontra Só aqui No Mercadinho Camila Alô amigos Aqui quem fala É o Caju Da dupla Caju e Castanha Tudo bem com vocês? Estou passando por aqui Para falar dessa TV maravilhosa A TV do sucesso A TV Parangaba Essa TV aí Não tem para ninguém A TV que mais está crescendo ultimamente E o meu amigo João Augusto Show É sensacional Grande comunicador Esse sim Sabe como comandar Uma TV de responsabilidade Uma TV de potência Meu amigo João Augusto Show Parabéns para você E parabéns para a TV Parangaba É sucesso E a TV do sucesso Já está dizendo gente Conecte Sintonize Porque vale a pena É só alegria É show papá Opa já estamos de volta aqui Com o quarto bloco do programa Medi-Badi Fortaleza para o Brasil Da tela TV Parangaba Web A TV do sucesso Olha antes de eu trazer essa atração Aqui para cantar para a gente Esse cara que é conhecido No Nordeste Ele que já é sucesso Consagrado Graças a Deus Eu vou trazer essa moça Para falar um pouco Dessas belíssimas Sandálias G Gardene Maria Cavalcante Vem para cá Maria Por gentileza Fala aqui Maria Mostra aqui a sandália G Gardene Fala aí sobre a sandália Maria Pega aí Maria Pode pegar a Maria Cadê o microfone Maria Cadê o microfone de Maria Oh meu Deus Aqui Maria Diz aí Maria Dá um recadinho Sobre a sandália G Gardene Pega aqui Ivoneta A sandália aí Mostra aí na câmera Isso Que coisa linda João Fala aí Maria Olha meu amigo Olha minha amiga Se você ainda não conhece A sandália G Gardene Precisa conhecer É super confortável Posso usar? Pode ficar à vontade Maria Opa Mostra aí Gente Só você Pegando a sua Para ver Deliciosa Uh Olha Procura aí Nosso amigo aí O Wagner Parente Telefone 996 270194 Ah E a rua É bom dizer A rua né Para você ir lá Pegar a sua Uh A rua é Amapá Número 115 Demócrito Rocha Gente É rapaz É isso aí Maria Tá confortável? Tá Então faça como a Maria Maria ganhou seu presente Viu Maria Toda sua Certo? Obrigada Presenta aí do Wagner Parente Corre lá Super confortável Para os seus pés Não perde tempo não Corre lá Pegue a tua Diz o telefone novo É o 9 9 8 e 5 Diga minha filha Fale 996 270194 Tá dado o recadinho G Gardene Sucesso Brasil Gente Legal Obrigado Maria Pode ficar com essa pra você Viu querida Pode ficar com essa pra você Tira aqui pro gentileza Põe pra lá Põe pra lá Programa ao vivo é assim mesmo Viu? Obrigado Obrigado Maria Chá Maria Pode deixar o microfone aí Olha nosso programa Não Para Continua trazendo esse cara Que é Sucesso Norte Nodeste Tripilha no programa Mesa de Bairro Com você maestro Vamos lá Se liga aí Se tu tá com algum problema Com a tua mulher Faça como eu Que ela vai pegar no teu pé Eu tô a estourar Ela não larga do meu pé Ela não larga do meu pé Só porque eu faço Do jeitinho que ela quer Ela não larga do meu pé Ela não larga do meu pé Só porque eu faço Do jeitinho que ela quer Se quer saber O que é que eu faço Abestado Escuta aí Fica calado Se ela me pede o café Eu faço Se me pede o dinheiro Eu dou Se ela quer sair sozinha Eu deixo E quando chega Ainda lhe dou a flor Se me pede uma massagem Eu faço Se me pede um carinho Eu dou Tudo isso Tudo isso Eu faço Com jeitinho Só pra lhe dar Uma surra de amor Ela não larga do meu pé Ela não larga do meu pé Só porque eu faço Do jeitinho que ela quer Ela não larga do meu pé Ela não larga do meu pé Só porque eu faço Do jeitinho que ela quer Ela não larga do meu pé Ela não larga do meu pé Só porque eu faço Do jeitinho que ela quer Do jeitinho que ela quer, abestado Eu faço legal O bolo é ter tido os teclados Só pra ver Ela pega do meu pé, abestado Ela não larga do meu pé Ela não larga do meu pé Só porque eu faço do jeitinho que ela quer Ela não larga do meu pé Ela não larga do meu pé Só porque eu faço do jeitinho que ela quer Se quer saber o que é que eu faço, abestado Escuta aí, fica calado Se ela me pede o café, eu faço Se me pede o dinheiro, eu dou Se ela quer sair sozinha, eu deixo E quando chega ainda lhe dou uma flor Se me pede uma massagem, eu faço Se me pede o carinho, eu dou Tudo isso eu faço com jeitinho Só pra lhe dar uma surra de amor Ela não larga do meu pé Ela não larga do meu pé Só porque eu faço do jeitinho que ela quer Ela não larga do meu pé Ela não larga do meu pé Só porque eu faço do jeitinho que ela quer Ela não larga do meu pé Ela não larga do meu pé Só porque eu faço do jeitinho que ela quer Ela não larga do meu pé Eu vou trocar a minha véia por uma véia de 18 anos Pra acender o fogo que tá se apagando Eu vou trocar a minha véia por uma véia de 18 anos Pra acender o fogo que tá se apagando A véia lá em casa não bota a lenda do fogo pro bicho acender Não faz comida boa pra mim dar prazer Eu não aguento mais essa situação E pra mim não dou freio Vou procurar na rua todo dia, toda hora Mas quando lembro dela meu coração chora Porque não aguenta tanta ingratidão Eu vou trocar a minha véia por uma véia de 18 anos Pra acender o fogo que tá se apagando Pra acender o fogo que tá se apagando Eu vou trocar a minha véia por uma véia de 18 anos Pra acender o fogo que tá se apagando Pra acender o fogo que tá se apagando Escuta aí menino, escuta aí Marcelo da hora, netinho dos teclados Eu vou trocar a minha véia por uma véia de 18 anos Estourou! Escuta aí tiga pra tu ouvir macho Porque tu não faz como eu Troca a tua véia por uma véia de 18 anos Eu vou trocar a minha véia por uma véia de 18 anos Pra acender o fogo que tá se apagando Pra acender o fogo que tá se apagando Eu vou trocar a minha véia por uma véia de 18 anos Pra acender o fogo que tá se apagando Pra acender o fogo que tá se apagando A véia lá em casa não bota lenha no fogo pro bicho acender Não faz comida boa pra mim dar prazer Eu não aguento mais essa situação E pra mim não sofrer Vou procurar na rua todo dia, toda hora Mas quando lembro dela meu coração chora Porque não aguenta tanta ingratidão Eu vou trocar a minha véia por uma véia de 18 anos Pra acender o fogo que tá se apagando Pra acender o fogo que tá se apagando Eu vou trocar a minha véia por uma véia de 18 anos Pra acender o fogo que tá se apagando Pra acender o fogo que tá se apagando Eita menino, quem gosta de forró é só curtir Vai nas redes sociais, nas plataformas E essa música tá lá, vestado Eu vou trocar a minha véia por uma véia de 18 anos Só pra acender o fogo que tá se apagando Opa, trilho, fila no programa de bar Vamos falar de gente Esse grande rapaz, eu vou trocar a minha véia Por uma véia de 18 anos Pra acender o fogo que tá se apagando Ei! Essa é a primeira, essa é a composição de que é sua ou... É Netinho dos Teclados Não acredito Marcelo da Hora Marcelo da Hora E Francisco Hélio Oliveira Silva Ah, Francisco Hélio, aquele cara Que sou eu, o abestado O bestalhado Tripilha Legal, que beleza, rapaz Três grandes compositores maravilhosos Maravilhosa essa música, muito bacana Já tá nas plataformas de itais Obrigado, cara Obrigado O cabra pode lá baixar lá a música e curtir Que bom ter você de volta aqui E olha, eu fico feliz Que esse programa é o Mesa de Bar Obrigado, cara Mas parece uma rapadaria aí, ó Tem bolo Ó, bolo, pessoal Tem tudo mesmo Aí, ó Tripilha, vem pra cá, Tripilha É que é a Mesa de Bar Tem suco, tem tudo Vem pra cá Vem pra cá Dá o teu contato aí Pra quem quiser contatar o Tripilha aí Fica à vontade Dá o teu contato, tua rede social Galera, é só seguir lá no Instagram Arroba Tripilha Oficial E eu agradeço, menino E quem quiser comer bolo, vem pra cá, né Obrigado, meu irmão Cheirão no teu coração Obrigado Olha, o nosso programa não para, continua Trazendo mais uma atração Mas antes de trazer essa atração Pra cantar pra gente Né Eu quero mandar um abração Um forte abraço Pra ele O grande comunicador Empresário A Dende Show Em João Pessoa Paraíba Um abração pra você e pra toda a família Já, desde já Parabenizando e desejando aí Um Feliz Natal E um próspero ano novo Pra você e família Também pra ele Paulo Promoções Artística, né Lá da cidade de São Benedito Aqui do Ceará Cheirão no teu coração De todos Da cidade de São Benedito E de todos Do Fortaleza do Ceará Olha, um abração também Ao Júnior Nostálgico Da Cine Digital Music Também pra todos Que fazem A série Music Digital Aqui no nosso Nosso Ceará Um abração pra todos vocês Diga aí Fala, Tirupi É que Fortaleza Tá muito violento Fortaleza, macho Por quê? Porque foi um Um caba Tarado lá em casa E roubou a minha A minha A minha irmã De 14 anos Não acredito Foi Aí ele deixou ela lá E roubou a minha irmã De 30 anos Nossa Aí eu fui na delegacia Disse, doutor Tem um tarado lá Rodando lá em casa Aí o doutor Disse assim Vem a cá meu filho Lá não tem homem não Eu falei que tem Eu preferi as mulheres Vamos pra vir, gente Tira o filho Rapaz, esse cara é demais Bem, gente Vamos trair mais uma atração Nessa tarde maravilhosa Gostosa de Sabadaço Aqui pela TV Parangaba Web A TV de sucesso Esse cara que Sidney Gardena Gardena, não é isso? Gardel no programa mesmo Sota o som maestro 100% apaixonado Quando a gente ama De verdade Não existe empecilho Nem dificuldade Tudo é tão normal É transparente Quando o amor invade O coração da gente Quando a gente ama De verdade Não existe empecilho Nem dificuldade Nem dificuldade Tudo é tão normal É transparente Quando o amor invade O coração da gente Quero seu corpo nu Te dá prazer Mergulhar intimamente Em você Deixa você Deixa você Deixa você De um delírio Que jamais Ninguém te deu Depois Depois ouvi de você Que valeu Que valeu Que valeu Que valeu Quero seu corpo nu Depois ouvi de você Depois ouvi de você Que valeu 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 Quem valeu Que valeu Que valeu Quero seu corpo nu Te dá prazer Mergulhar intimamente Em você Deixar você Um delírio que jamais ninguém te deu Depois ouvi de você que valeu Quero seu corpo nu te dar prazer Mergulhar intimamente em você Deixa você num delírio que jamais ninguém te deu Depois ouvi de você que valeu Aê, para sucesso no nosso programa Sidney Gardel 100% apaixonado Deixe de mimimi Se ela me trair Não é da conta de ninguém Essa mulher me preza Você tá com inveja Difamando o meu bem É tanto de ti-ti-ti Ela não gosta de sair Só na segunda e na terça Diz que eu não tenho chifre Isso é coisa que botam na minha cabeça Se eu deixar ela e arranjo a outra Levo chifre também Por isso se eu for corno Vou ser só dela e de mais ninguém Se eu deixar ela e arranjo a outra Levo chifre também Por isso se eu for corno Vou ser só dela e de mais ninguém Não quero ser bi De corno não Mulher tem de uma Mas é só de uma O meu coração Se ela me trair Vou sair da linha Não tem arenga Quenga por quenga Eu fico com a minha Não quero ser bi De corno não Mulher tem de uma Mas é só de uma O meu coração Se ela me trair Vou sair da linha Não tem arenga Quenga por quenga Eu fico com a minha Se eu deixar ela e arranjo a outra Levo chifre também Por isso se eu for corno Vou ser só dela e de mais ninguém Se eu deixar ela e arranjo a outra Levo chifre também Por isso se eu for corno Vou ser só dela e de mais ninguém Não quero ser bi Bi corno não Mulher tem de uma Mas é só de uma O meu coração Se ela me trair Vou sair da linha Não tem arenga Quenga por quenga Eu fico com a minha Não tem arenga Quenga por quenga Eu fico com a minha Opa! Vamos aplaudir, gente! Rapaz, Sid Gardel Sidney Gardel Sidney Gardel Rapaz, você voltou para arrebentar a boca do balão, cara Rapaz, essa música A morena está tremendo ali Senta aí, minha filha Sente Por gentileza Não é tão cheia de trêmula Não é brinquedo, não Rapaz Rapaz, prazer imenso Pela primeira vez Lançando essas duas canções maravilhosas aqui, né? Lançando as duas canções E lançando Sidney Gardel Pela primeira vez Sidney Gardel Pela primeira vez Olha o nosso querido Marcelo da Hora Nosso parceiro estava ali Rapaz, meu irmão O cara Já pensou o finado tivesse vivo, né? O genival Era um pipoco no Brasil No mundo, né? Busca boa Eu acho que essa busca é boa É a composição sua ou Sidney? Hã? É a composição sua? Todas as duas são minhas Parabéns, cara Mas na realidade Essa música O cara contou a história pra mim Disse Matias Me falaram que a mulher estava botando chifre em mim Sim Matias, não Sidney Gardel Mas estou errando O cara está A mulher estava botando chifre em mim Eu não acreditei Ela disse Rapaz, eu não estou botando chifre em tu, não Isso é coisa que botam na tua cabeça Aí eu pensei Eu pensei Se eu deixar ele arranjar outro Vou levar chifre de novo Então Em vez de ser corno Eu vou ser bi É verdade Então, o que é que eu faço? Quenga por quenga Fica com a minha mesmo Mas deixa eu te falar uma coisa Posso fazer uma pergunta? Pode Você já recebeu chifre? Rapaz, quem não recebeu chifre na vida? Me diga aí Atira aí a primeira pedra Aquele já é o chapéu de couro Tá já furando Esse chapéu de couro dele aí, mas É que tu não está vendo Mas tem dois buracos ali Tem dois buracos Meu querido Só tenho que te agradecer Ô rapaz Muitíssimo obrigado Eu que agradeço Fica à vontade Manda abraço Dá o teu contato Pra quem quiser contratar O Sidney Silva, o Gabel Mandar um abraço Pra minha amiga Maria Fabrício Que é A responsável Pela essa produção Maria Fabrício O meu produtor José Lio Bás Certo Que vai estar Escutando o programa Assistindo o programa Quero dizer E pra minha outra Empresária Amanda Lima Abraçar aí pra vocês Show de bola Obrigado meu irmão Cheira um coração aí Desde janeiro Feliz Natal Próximo ano novo Feliz Natal pra todo mundo aí Que Deus abençoe a todos E que a gente tenha Muita música boa Que a gente Que apareça shows Agora em 2020 Principalmente saúde 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 que é o importante E muita proteção de Deus Que a gente precisa Obrigado Lembrando que você vai estar Com a gente agora Final de ano Estaremos Obrigado Pode deixar o microfone aí Pra gente Valeu Olha gente O nosso programa não para Vai dar continuidade Mas que pena Chega no final Mas antes de encerrar O programa aqui Eu quero mandar um abração Pra todo meu familiar De Pernambu Pra minha esposa Meus filhos Meus netos Meus irmãos Também para a família Da nossa produtora Agora é feitosa Dona Alcidaila Dona Alcidaila Edna Edna Também a Maísa E os demais Que fazem parte da família Aquele abraço Do João Augusto Também um abração Pra O Marcelo da Hora O grande Marcelo da Hora Nosso parceiro Irmão Diretor Diretor-geral Da Sede Ministro Também parceiro Da Parangaba Da TV Parangaba E a toda a produção Do nosso programa O nosso técnico O Chico Chico Lunatti Não Pra falar em Chico Lunatti Não abração Com Chico Lunatti É o nosso técnico Esqueci o nome dele A Celino Neto A Celino Neto Também pra ela Zezê De Lima Ela que cuida Da rede social E também um abração Pra nossa cantora Compositor e apresentadora Do Forrozão da Parangaba Helena de Troia E também para o nosso Sambista É o Roberto Rivelino E a todos vocês Aquele abraço Meu muitíssimo obrigado Obrigado pra participar Por mais um programa Obrigado a todos Artistas que aqui passaram Ivanildo Petter O Zé Zé Ouro A todos os artistas Enfim Essa banda maravilhosa O nosso querido É o menino Que tocou Como é o nome dele É rapaz Jefferson Lima E companhia Legal O senhor aí Que tá aqui de vermelho O seu nome dele Aquele abraço O Bira O nosso compositor Também faz parte Aqui da banda Amado Lima Rapaz Não é Amado Batista Mas é Amado Lima A Ivonete Essa pessoa maravilhosa Essa grande cantora Enfim A todos vocês Muitíssimo obrigado Agora eu gostaria Que vocês Também um abraço Pra ela Maria Maria Calvalcante Corretora de imóvel Essa pessoa maravilhosa Conheci agora há pouco E Eu gostaria que vocês Por gentileza Vinhas todos Para o palco Para nós Encerrar esse programa Maravilhoso Tem um galego Aqui Tem o Eduardo Eduardo aqui também Eduardo Monteiro Grande forrozeiro Também o nosso querido amigo Elisa Lima O pai do Eduardo Tá por aqui Vamos ficar aqui Todo mundo junto Vem pra cá Zé Ouro Vem pra cá Maria Maria Cavalcante Vem pra cá Pra nós cantar Encerrando o programa Mesa de bar E agradecendo a Deus Por mais um programa Um muitíssimo obrigado E até o próximo sábado Papai do céu Permitir Vamos nós Sucesso novo Eu não sou Eu não sou Valor Eu nem sou Valor Eu só gosto De quem Gosta de mim Eu sou assim Eu só dou valor A quem me der valor E só gosto De quem gosta De mim Foi a própria vida Que me fez assim Eu sou assim Eu só dou valor A quem me der valor E só gosto De quem gosta De mim Foi a própria vida Que me fez assim Alô, Denis Show Cheirão do teu coração De todos de uma pessoa Paraíba Eu sou assim Eu só dou valor A quem me der valor Eu só gosto De quem gosta De mim Dizem que eu sou Valor E que sou Bandoleiro Falam que sou Um homem Que não gosta De ninguém Eu não sou Valor Eu nem sou Bandoleiro Eu só gosto De quem Gosta de mim Eu sou Eu sou Eu só dou valor A quem me der valor E só gosto De quem gosta De mim Foi a própria vida Que me fez assim Eu sou Eu só dou valor A quem me der valor E só gosto De quem gosta De mim Foi a própria vida Que me fez assim Eu sou Eu sou Eu só dou valor A quem me der valor E só gosto De quem gosta De mim Foi a própria vida Que me fez assim Eu sou 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 Eu sou